Música Meu Deus gente, vocês nem sabem o que aconteceu comigo hoje É... eu esqueci de botar o despertador ontem à noite Tipo, eu coloco meu despertador todo dia de noite Porque eu acordo em horários diferentes Tipo, cada dia eu acordo num horário diferente Dependendo do que eu preciso fazer de manhã Se meu cabelo tá arrumado ou não, etc E eu esqueci de colocar o despertador A sorte foi que eu acordei, tipo, só uns 10 minutos depois do horário, assim Daí eu consegui chegar só uns 7 minutos atrasada na aula Mas aí não deu nem tempo de falar com vocês, nada E aí agora tô saindo da aula E vou fazer minha sobrancelha que já está em estado de calamidade, coitada E depois eu pra casa Música Então a gente teve uma... Uma aulinha agora sobre... Sexualidade, que a gente aqui em ginecologia foi muito boa Tipo, foi muito boa mesmo Cheia de músicas e vídeos e não sei o que Não interpretem mal os vídeos Eram coisas normais, tipo, danças e etc As professoras super filosóficas E agora eu vim aqui no shopping e tem uma loja aqui de suplementos que eu gosto de comprar uns snacks Comprei vários por antes que vim aqui de novo tão cedo Agora eu tô indo comprar umas outras coisas que a minha mãe pediu e depois eu tenho pilates Gente, tava de sol, um calor desgraçado Bem na hora que eu saio do pilates com o corpo quente Tá como uma chuva fina, mega gelada Super frio, cara Que universo é esse dessa cidade? Mãe, Mãe Já estou em casa, já comi Já tomei banho, já estou com cabelinho de coquinho de casa E agora vou estudar Acabei de postar vídeo, fazer umas coisinhas do Insta São 8h17 Cheguei em casa 10h para as 7h mais ou menos Então demorei uma hora e meia aí para fazer tudo Agora eu vou estudar Eu vou estudar nefro hoje Que foi um assunto que eu comecei ontem à noite Só que eu decidi estudar direto no resumo Porque eu acho muito chato esse assunto Então eu tô meio com preguiça de ler o livro Mas eu quero estudar Então eu vou ler o resumo e a aula, os slides e tal Aí se eu achar que não rolou Eu vou ler o livro Porque eu tô com muita preguiça E eu acho muito chato Tipo, sabe? Aqueles assuntos de Sódio, potássio, água Desloca pra cá, desloca pra lá Entra água aqui, sai água de lá Osmose, né? Eu nunca entendi esses troços direito Sem assim, né? O que tem que saber Mas eu quero dar uma boa estudada Porque é um assunto muito importante Muito importante mesmo Então eu vou começar Preciso comentar aqui Cara, como faz diferença O pedacinho do livro que eu li O pedacinho, gente Eu li umas 4 páginas no máximo Tá aqui 4 páginas de um livro gigante Tem bastante coisa Mas já me ajudou demais Demais a entender a aula Gente, é por isso que eu gosto de ler livro Eu choro por dentro de alegria Enfim Me ajudou muito Nossa, muito Porque alguns detalhezinhos Que não estavam bem explicadinhos na aula Sabe? Eu terminei essa primeira aula Agora eu vou escolher alguma outra Pra eu estudar E aí eu vou arrumar a mala Eu tinha esquecido completamente Que eu precisava fazer isso Porque amanhã No final da tarde Eu tô indo pra São Paulo Pra variar, né? Juro, eu sempre viajando Tô indo pra São Paulo Então eu preciso arrumar minha malinha Ainda nem sei que roupa eu vou levar Mano, sério Que preguiça, véi Mas Estão vendo? Meu quarto ainda tá uma zona Ainda vou arrumar esse quarto Porque não dá pra ir dormir Olha só o estado que ficou isso aqui A minha mesa Aqui minha penteadeira Ainda não tem tour pelo quarto Mas logo vai ter Aqui minha penteadeira Tá a zona Por quê? Porque eu tô estudando aqui E eu me espalho real Tipo Eu fiz fotinho Aí quando eu faço fotinho Eu tento deixar tudo exato Eu tiro toda a bagunça de um lado Jogo pro outro Aí tem que guardar aqui Minhas coisas de De jaleco Meu quarto é jaleco Os quadros estão ali no canto Porque eu deveria pendurar aqui Mas eu tô achando tão lindo Sem nada Aqui minhas coisas que vieram Da faculdade, academia Comida Enfim Muitas coisas pra organizar Mas Vai dar tudo certo Hoje tá bom pra estudar Tá cedo ainda São nove horas Mas eu vou estudar Só mais uma aulinha Daí pra arrumar a mala Porque se eu ficar muito cansada Eu desisto da mala E eu não vou ter tempo Pra arrumar depois Porque eu já tô com os horários Amanhã tudo programadinho Tipo eu tenho aula Aí vou ter que fazer Tarefa de espanhol Aí eu vou pra terapia Daí eu vou pro espanhol E eu vou pra viagem Direto E... Eu tenho que ver A mala em si Tá quase pronta O resto das coisas Eu vou botar amanhã Na hora do almoço Mas, né Gente, que preguiça De qualquer coisa Tipo eu preciso lavar meu rosto Tirar essa maquiagem Eu tomei banho E não tirei E... Deitar e dormir Porque amanhã de cedo Tem aula E um monte de coisa pra fazer E... A malinha já tá ali, ó A roupa que eu vou usar Pra viajar Tudo certo Mas que preguiça E dor no abdômen Por causa do treino Vai trincar Vai trincar Vai trincar Então... Tô saindo agora da faculdade A gente teve aula de intensiva E agora ir pra aula de cirurgia vascular E foi simulação de cirurgia endovascular, né Então fiz várias imagenzinhas Deixaram eu filmar Foi muito legal Foi muito divertido É... Eu tinha visto já uma cirurgia endovascular Ao vivo Numa tutoria E foi muito legal a simulação Tipo, porque foi exatamente Como foi ao vivo Só que eu e uma outra amiga minha Da minha sala A gente fez juntas Foi muito legal Foi muito legal mesmo E várias imagens aí pra vocês Aproveitarem a experiência Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto